Eu vou caminhando pelo bosque, enquanto seu lobo não vem, eu vou caminhando pelo bosque, enquanto seu lobo não vem, seu lobo está? Não está, não está não. Galera, que dia maravilhoso, fui coletar uma maçã no bosque, tá tudo tão tranquilo, eu tô comendo a maçã agora. Hoje tá sendo um dia de paz, um dia tranquilo, magnífico. Vou te destruir! Que isso? Sai da frente, irmão! Tô saindo, eu tô saindo! Eu tô saindo! Sai da frente, sai da frente! Tô saindo, já, tô saindo! Você vai vim comigo? Pra onde? Olha aqui pra cima! Meu Deus, a puta do cara! Meu Deus, é que... Você não tinha visto? Meu, tem um robô gigante aqui! Do balde! Do balde! Eu não tinha visto! Você não tinha visto? Como é que eu não vi um negócio desse tamanho, né? Agora eu tô, 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 tô... Então, é, exatamente! Meu, o robô gigante do balde, Eric! A gente tem que destruir ele! Eu tô indo lá, você vai ir junto? Oxe, é óbvio que eu vou! A gente entra por dentro do robô e destrói os circuitos dele! Eu consigo ver uma entrada! No pezinho dele, Eric! Ok, eu vou pela outra! Tem duas, então? Você vai por aí ou eu vou por aqui? Eu acho que tem, vou testar, vai! E eu voei! Eu tô dentro! Eu tô dentro! E você? O meu é falso, tô indo aí! Ok, eu tô com medo! Porque aqui não subiu! Ô, Eric, chegue mais! Lá, venha, venha! Ok, Eric, precisamos sair, cuidado! Tá vendo que tem um livro voando aí, meu Deus, o balde! Tem um livro voando! Eita! É o balde falando, toma cuidado! O que é isso? Esse livro, deixa eu ver se eu consigo pegar! Conseguiu? Esse livro, matemática, é tão divertido! Passe a resposta nas próximas... Bote a resposta nas próximas páginas! 4 menos 2... 5 menos 2 dá 3! Botei 7! Agora 5 menos 2 dá 3? 5 menos 2 dá 3! Ok, 9 mais 2 dá 11! Estamos fazendo a resposta de matemática! Resposta de matemática! Tá, e agora 2 mais não sei quanto dá 121! Balde, você... Boa! Ou é melhor você correr enquanto ainda pode! Corre! Erick! Como assim, como assim? Corre! O balde vai pegar a gente! Tô subindo, tô subindo! Tô subindo! Meu Deus! Aaaaaaah! Meu Deus, o que é isso? É o balde! É o balde, é o balde, eu morri! Eu tô correndo dele, eu tô dentro de uma saída! É um labirinto! É um labirinto! Oi! É um labirinto, Erick, a gente tem que achar a saída do labirinto! A saída do labirinto, você quer que a gente morra pro balde? Eu morri pro balde! Ah, ele tá atrás de mim! Sai daí! Ai, meu Deus, tem que achar a saída do labirinto! E aonde é? Será que é? Ai, meu Deus! Ai, eu morri! Eu não morri nenhuma vez ainda! Meu Deus do céu! Eu morri há duas vezes! Meu Deus do céu! Tem que achar a saída do labirinto! Acha que saída do labirinto! Será que não é por aqui? Eu vou ver se foi por onde o balde... Olha o balde ali! Ai, aqui não tem saída! Ah, peraí, eu achei um caminho aqui! Não tem nada nesse caminho também! Mas o problema é, eu não tô achando a saída! Eu também não! Deve ter uma saída por esse labirinto que a gente não tá achando! Ai! Como assim eu morri? Ele... Como assim? Será que eu vou passar esse aquele atrás dos armários? É isso que eu tô pensando! Isso que eu comecei a pensar agora! Estou destruindo todos! Estou destruindo todos! Estou destruindo todos para ver se eu achar uma passagem secreta! Ah, ele me ajudou! Estou destruindo todos para ver se eu achar uma passagem! Estou quebrando! Os armários! Estou quebrando também! Estou quebrando também! E não acho nada! Ah, ele tá aqui! Ele tá... Não aguento mais! Não tô achando! Estou quebrando quase tudo! Não tem mais passagem! Quase que ele me pega! Não aguento mais esse balde! Mal começou! Mal começou! Enche ele d'água! Enche ele d'água! Ah, balde! Baixa a saída! Achei! Achei! Onde é? Escapou do balde! Meu Deus! Hora de brincar! Eu estou cansada de pular corda! Tem duas versões de jogos que trocam por cordas! Você pode escolher qual você quer jogar! Eric! Tô aqui! Qual dos jogos você quer jogar? O porco ou o parkour? Eu quero no parkour! Você vai no parkour! Porco? Não, eu vou no parkour! Você vai no parkour! Tá bom! Você perdeu pra eu escolher pra eu não escolher! Tá bom! Ai, tem que passar! Mas peraí! Eu tenho que pular no parkour! Ah! Ih, olha lá, hein! Ih, agora eu quero ver, hein! Eu acho que o parkour era mais fácil! Obrigado por deixar o parkour! Nossa, o parkour era muito mais fácil que esse porco! Quer trocar? Nossa! Eu queria dizer em você, irmão! Eu tenho uma bunda no negócio! Calma! Calma! Deixa eu pensar direito! Tenho que pular no porco! E não dá pra trocar na hora! Tá vendo? Não consigo trocar! Você tá se divertindo aí, Eric? Que impressão minha! Eu tô, eu tô, eu tô! Tô esperando você aqui! Tô esperando você aqui! Tô esperando o porco! Eu desisto do porco, galera! Não tem como ir no porco, tá? Deixa o Eric se divertir ali no porco! Eu dou pelo parkour meu! Era pra ter escolhido o parkour primeiro! Se eu achei o porco mó divertido, me dei mal! Pronto, eu vou no parkour! O parkour, pelo menos eu sei! Ah! Eu não acredito! Ou não, né? Ou não! Ou não! Mas até que a vida... Ela dá limões! Quem quer limonada! Pronto, passei! Não quero mais saber desse porco, não! O parkour é o... Então, pela primeira vez, eu escolho o que não é novidade! Muito melhor! O que que é isso? Player 2! É fácil de player 1, difícil! Ih, ferrou, hein! Mun! Ferrou, hein! E agora eu sou player 1! Eu sou player 2! Ok, então o que que eu tenho que fazer? Meu Deus! É um parkour que se move! Não, não, não! Vai lá, vai lá! Tô aqui? Eric! Tá, já entendi, já entendi! Calma aí, deixa eu ver! Clica no azul! Ó, Mun! Fica de zóio, fica de zóio! Tá vendo? Clica no amarelo agora! Exato, exato! Tá lá! Então eu pulo do azul pro amarelo! E depois? Isso, e depois? Verde! Verde! Vai decorando o local! Laranja! Não tem nada no laranja! Não tem nada no laranja! Tá, então volta pro azul! Tá, depois pro azul! Tá, então ó! Azul, amarelo! Verde! Azul! Azul, amarelo! Amarelo de novo depois do azul? Aham! Verde e verde! Pronto! Ah, já entendi! Já entendi! Ó, saca só! Azul, amarelo! Ih, foi mal! Não sabia que você ia aí! Não sabia! Vai, vamos tentar então! Azul, vai! Um, dois, três e amarelo! Ok, e agora o verde tá aqui, né? Isso, isso! Pra cá! Vai! Um, dois, três e vai! Ok! Boa! Azul, amarelo e verde! E azul tá onde? O azul tá onde? O azul tá... É pra... Eu acho que é pra sua esquerda! Agora é exatamente onde eu não sei! 3, 2, 1 e foi! Ih, é mais pertinho! É na frente! Tá mais próximo, é então! Nossa, ok! Azul, ai... Opa, foi mal! 1, 2, 3, foi! Tô assistindo no tango! Tô dançando aqui, eu tô dançando com o Eric, vai! 1, 2, 3, foi! Ai, que assim! Eu acho que a gente vai ter que trocar isso aí, hein! 3, 2, 1, foi! 1 e foi! Aí! 3, 2, 1 e foi! Ok, aí é o azul! Opa, agora é azul, calma! 1, 2... É mais próximo, hein! É mais próximo! Pra pular aqui, pra pular aqui! Ok! 1, 2, 3 e foi! O amarelo, eu acho que é pra tu esquerda! Não! É amarelo agora? É amarelo! Amarelo! É aonde esse amarelo aí? Acho que é pra esquerda! Acho que é pra esquerda! É pra... Assim, acho que não colar na parede! Você tenta aí! 1, 2, 3 e foi! É na parede! É na parede! É na parede! É na parede! 1, 2, 3 e foi! 1, você! Ui! Aí, aí! É o verde, hein! Eu não sei onde tá o verde! É lá na frente! Eu não sei se alcanço, mas eu vou tentar! Tá, mira pro meio, mira pro meio! É no meio, é no meio! Ok! 3, 2, 1, foi! Pula! 1, 2, 3 e foi! Cala aí, irmão! Cala agora, vai! 3, 2, 1, corre! Boa! Ó, ó! Olha só! Presta atenção! O bloco que você tem que pular não é na direção do laranja, tá bom? Certo! É além do laranja! Certo! Vai sumir o teu chão, hein? Certo! Eu não vou falar o E! 3, 2, 1, foi! Boa! Finalmente, meu Deus do céu! Finalmente, depois de meia hora! É tão difícil de destruir o robô do balde, velho! Ai, não acredito! Chegamos na sala de aula, toma cuidado! É perigosa, na sala de aula é cuidado! Tá bom, detenção for you! Acho o botão para escapar da detenção! Ok? Vamos achar o botão para escapar da detenção! Calma, será que... Você viu o botão por aí? Pum! Não, viu, não viu, não viu! Não viu, não viu! O Creeper não viu! Ih, olha lá! Olha o que falou! Deve ter uma alavanca para ligar essa ventilação em algum lugar! Uma alavanca, uma alavanca, uma alavanca! Achei! Será que é alavanca? Achei! Liguei! Liguei a alavanca! Liguei a alavanca! Nossa, isso aqui é uma alavanca? Não sabia! Ok, então o botão deve estar aqui por cima, né? É, para ter ligado a ventilação, né? Pode ser que sim! Eu não consigo passar para lá! Meu Deus! Então o que será se eu não consigo passar para cá? Não sei! O botão está ali, ó! O botão está ali, ó! Achou? Achei! Está em cima da prateleira ali, ó! Estão vendo o botão daqui! Está ali! Eu não consigo ver daqui, não! Você não consegue subir na ventilação aqui? É isso que eu ia perguntar! Como é que sobe? Assim, pulando! Não pega para você? Não! Opa! Opa! Eu acho que eu descobri! Eu acho que eu descobri! Se foi isso... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Nosso Deus! Nossa cenoura! Não! É para pular na câmera! Será que é para pular na outra câmera? Boa! Clicuei! Boa! Boa! Abriu, 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 abriu! É mais! Escapamos da detenção! Conseguimos, Eric! Eu que não queria ter ficado lá! Eu não queria mesmo ter ficado lá! Na verdade, pelo visto, se fosse por mim, você estava lá até hoje! Estava lá faz oito anos! Até agora! Nossa! 84 anos você estaria preso naquela detenção! Eu não sairia nunca mais lá! Minha habilidade, sparkureira! Eu iau! Meu Deus! Meu Deus! O que é isso? Chegamos no cérebro do robô! Ah, já chegamos! O que é esses bichos? Eu não sei, são sliminhos! Eles batem? Chegamos no cérebro do robô! Olha, a gente pode olhar os olhos do balde! Olha só! Dá para vir daí? Olha só nos olhos! Olha só nos olhos! Cadê? Meu Deus do céu! Que incrível! Calma, eles têm poderes também! Deixa eu ver aqui! Vamos ver os poderes do balde, o que ele tem? Ok, vamos ver o primeiro! O cipó da maldade! Vamos ver aqui! O cipó da maldade é o... Nossa! Que da hora! Eita! Tá dando uma porrada no Gash! Foi isso que eu tomei aquela hora lá no... Que ele pegou... Você pausada em tu? Ele te deu? Olha o laser! Os olhos de laser dele! Vamos ver! Que da hora! Muito da hora! Muito da hora! Mas dá medo! Mas dá um medo! Nossa, é por isso que é o balde, né? Todo mundo tem medo do balde! O molde é medo do balde! Exatamente! É o cara do balde! O sorriso dele! Você não deve cair no sorriso dele! Ele é do mal! Não! Do malzão! Olha as mãos mágicas! Vamos ver as mãos mágicas! O que será que as mãos mágicas fazem? Magias? Ele matou? Do nada! É mágico mesmo! Não! Não! Tem mais delongas! A gente não pode demorar! A gente tem que destruir! Não podemos! Antes que ele destrua o mundo! 1, 2, 3! Destrói o balde, Erick! Corre! Corre! Tem que fugir! Tem que fugir! Como é que a gente foi? Se a gente morre! Tem que sacrificar também! Vai! Desce! Desce! Bora! 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 Tô descendo! Tô descendo! Bora! Bora! Vamos fugir! Vamos fugir enquanto ele se explode! Vai! Enquanto dá tempo! Enquanto dá tempo! 3, 2, 1! Corre do balde! Fugir e matei! Fugir e matei! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Destruí o balde, Erick! Mais uma missão concluída hoje! Aí sim! Aí sim, Erick! Olha eu aqui no meio! Meu Deus do céu! Eu vou ser ali no meio! Foi totalmente destruído o balde, Erick! Salvando o universo! Mais uma vez! Mais uma vez! Bate aqui, Erick! Bate aqui! Bate! Mas eu vou deixando o vídeo pra aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Se vocês tenham gostado, deixe um like aí embaixo! Que é bem importante no canal! O canal do Erick está aqui na descrição! Deixa um likezão! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!